Oi, oi, cutis! Tudo bem com vocês? O que é comigo? Está tudo ótimo? Começando mais um vídeo aqui no canal, como vocês já viram aí, eu vou estar mencionando como deixar o recadinho na sua tela de bloqueio. Então já vai deixando seu like, comenta aí e se inscreva no canal para me ajudar a continuar com o canal, para me ajudar a bater 160 cutis. E quando você deixa o seu like, você vai estar me ajudando muito a continuar com o canal. E também, pessoal, já me falaram que esse último vídeo que eu fiz ontem, falou que está com o áudio abafado e infelizmente, me desculpe, eu fiquei com dó de excluir ele, porque ele está quase com 100, e eu fiquei tentando fazer isso para bater 100. Como nesse vídeo aqui, eu vou postar ele muito, eu vou fazer ele muito para bater 100. Então compartilha aí. Eu fiz um desafio assim nesse deck, que eu disse que vocês compartilhem ele para um amigo, um amigo ou um parente, falando para ele curtir o vídeo. Aí quando você fizer isso, você comenta a hashtag compartilha, e que vem aí no comentário. Eu fiz o mesmo nesse vídeo aí. Então eu fiz isso aí, olha lá na descrição, que está bem bonitinho. Então, sem enrolação, bora lá para o vídeo. Você vai começar, eu vou usar só um aplicativo, que é a configuração de vocês, que já vem no telefone. Espera aí, deixa eu pôr isso aqui em pastinha. Configuração de vocês, deixa eu ver o tabulho aqui. Eu vou ver a configuração de vocês. Vocês vão aqui em... Não, papel de parede não. É tela de bloqueio. Não vai estar aparecendo o meu pincel. Não sei porquê. Aí vocês vão aqui, ó. Vai ter estilo de relógio, relógio de home, serviços. Aí vocês vão aqui, vai ser no informações de contato. Eu vou pôr aqui para confirmar que é verdade. Ok, eu vou pôr esse daqui de mel. Eu vou pôr Somos Mais Que Cento e Quarenta Cuts Assim Concluído. Eu já Já pus para gravar com a tela fechada. Eu já ativei. Agora eu vou aqui. Eu vou desligar. Espera aí. Vai estar aparecendo. Não sei se vai estar aparecendo. Aqui está branco. Mas está aparecendo no meuzinho. Somos mais que Cento e Quarenta Cuts. Eu não sei se está aparecendo no meuzinho. Aqui. Cadê? Somos mais que Cento e Quarenta Cuts. Está aparecendo no meuzinho. E o resto não dá para ver. Mas está um pouco no branco. Agora eu vou deixar o seu ativo aqui. Estão aqui. Estão aqui. Mas com o seu vídeo está curto. Então espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Comentar. E se inscrever no canal. Porque ele está me ajudando muito. Com beijos. E para o vídeo não ficar muito curto. Eu vou falar mais algumas coisas. E não se esqueça do que eu falei. Para vocês compartilharem. Por favor. Não é obrigatório. Se vocês quiserem. Mas eu peço por favor. Para vocês sejam. Se vocês quiserem. Então foi esse o vídeo. Meus quits. Espero que tenham gostado. Foi curto. Porque é muito fácil. De se pôr. E amanhã. Eu vou fazer um vídeo. Com a minha amiga. Que ela vai estar. Eu convidei ela. Para participar. Que ela vai estar. Personalizando o meu telefone. No tema dela. Ela vai me mandar as fotos. Para o que quiser. Vou pôr um papel de papel de rede. Uma coisa. Um papel de papel de papel também. Então daqui a pouco. Eu vou fazer o meu vídeo. Espera aí. Aqui a pouco. Eu vou fazer o meu vídeo. E talvez eu poste. Eu talvez não. E também. Daqui a pouco. Eu vou. Fazer assim. Como faço. O meu vídeo. Aviso. Como faço as minhas capas de aviso. Que no caso. É como faço a minha capa de aviso. Mas eu vou pôr. Como eu faço. Minhas capas. Então. Espero que tenham gostado. Então. Espero que tenham gostado do vídeo. Meus curtsos. Beijos. E até. O próximo vídeo. E não esqueça de olhar na descrição. Tchau, tchau.